Olá, gente querida! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Bernadette Terrassiano e está começando mais um vídeo aqui em nosso canal. Nesse vídeo, nós vamos ver unhas curtas decoradas, pra você conferir aqui lindas inspirações. Se você é fã de unhas curtinhas decoradas ou está apenas buscando novas inspirações de New Art, fique aqui comigo para você ver alguns modelos para se inspirar. Melhor ainda se você faz parte do time que prefere mantê-las curtas, seja por gosto pessoal ou por dificuldade em parar de roê-las. Inclusive, nós já demos as melhores dicas para acabar com esse hábito anteriormente. É só você dar uma olhada nos vídeos que falamos sobre esse assunto. O primeiro, gente, é todo junto e misturado. Para quem ama um visual maximalista e divertido, criar uma New Art diferente para cada unha pode ser a escolha ideal. O look fica descolado e inusitado. Então, separe seus esmaltes prediletos e deixe a imaginação rolar solo. Vamos ver um toque zebrado? Ao invés de deixar as unhas verdes, por que não trazer um toque zebrado a elas? Assim, você foge completamente do óbvio e aposta em unhas curtinhas decoradas bem fashion. Vamos ver o marmorizado. Para as minimalistas de plantão, um bom marmorizado nunca sai de moda. É uma decoração mais simples, porém, não deixa de ser interessante. Agora, veremos o cítrico e divertido. Quer apenas a New Art? Então, você pode apostar em inspirações com um toque siciliano. E também pode brincar com frutas e decorações com a cara do verão, mesmo estando nas estações mais frias. Agora, vamos ver o Aura News. As auras News são delicadas e, ainda assim, marcantes. A combinação entre rosa e laranja é a mais comum, mas você pode também experimentar outros tons, como verde e azul. Vamos ver agora o meio a meio. Outra ideia minimalista e legal é pintá-las de duas cores diferentes, porém, deixando-as com um aspecto ondulado, se você preferir, ou orgânico. E agora, veremos o céu estrelado. Ter uma cartela de adesivos por perto também é uma ótima ideia. Adesivos com estrelas nunca deixam de ser um clássico. E quando combinados com esmalte azul, pode lembrar um céu estrelado. E por último, é um efeito aí, 4D. Por fim, quando quiser usar mais nas unhas curtinhas decoradas, faça um desenho em 4D. E se jogue na tendência, que é misturar prateado com dourado. Se você gostou desse vídeo, aproveite e se inscreva agora no canal, toque o sininho das notificações, deixe o seu comentário e também o seu like, que ajuda o nosso canal. E nos veremos no próximo vídeo. Tchau, tchau!